um requerimento a vossa excelência. Deputado Gonzaga, a palavra está com vossa excelência. Eu agradeço ao meu querido líder, presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui que lamentavelmente foram criados em 1900 e, aliás, em 2008, o CETEC. E hoje, observando que o presidente da república e o ministro da economia vão extinguir o CETEC. Portanto, eu trago aqui um requerimento, presidente Rodrigo Maia, para que vossa excelência ainda encaminhe hoje ao presidente da república e ao ministro da economia, o Paulo Guedes, para que, ao invés de extinguir o CETEC, que eles possam abrir como oferta ao mercado, como uma venda. Por quê? Nós temos hoje o passaporte. Ele tem um chip que é feito pelo CETEC. Nós temos hoje 100 milhões de veículos no Brasil que também vão ter o chip pelo CETEC. Se deu prejuízo e o Brasil não pode mais, através da presidência da república, sustentar o CETEC, que possa vender, ofertar. É isso, presidente, que eu faço, presidente Rodrigo Maia, para que vossa excelência ainda hoje mande para a presidência da república, para o ministro Paulo Guedes, para que amanhã eles não procedam à extensão do CETEC e possam fazer oferta de venda ao mercado. Esse é o meu pedido, presidente. Gostaria que vossa excelência caminhasse ainda hoje. Obrigado. Gostaria que vossa excelência caminhasse ainda hoje. Gostaria que vossa excelência caminhasse ainda hoje. Gostaria que vossa excelência caminhasse ainda hoje. Obrigado.